Acho que sim, é uma das vezes que eu estou aplicando a pontar para a torre, mas acho que é um descanso e boa sorte, Pedro Leal, que é 1 minuto, 18 segundos e 9 vezes. Um jovem valor da Ilha da Madeira está agora em prova, Bernardo Sousa acompanhado por Paulo Babo, domínio de vigilância em luxo no norte. Obrigado.